Está estudando para o concurso da PM São Paulo e quer revisar nessa reta final? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou fazer uma revisão final de matemática para a PM São Paulo. Mas vem comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui e esse é o primeiro passo para você transformar a sua vida com a matemática. Vamos lá. Vamos começar aqui. Começando com o pé direito. Lembrando, para você ter o material em mãos para ir acompanhando, é só você baixar aqui embaixo em algum lugar, que é o material da aula. Você baixa e é bom que você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. Só quem está na lista VIP tem acesso. Então vamos lá. Galera, olha só. Você já vê geometria e começa a tremer, não é verdade? Mas vem aqui comigo. Eu vou te ensinar um negócio que nós ensinamos no método MPP. Eu vou falar com vocês aqui nessa primeira questão e nós vamos falando disso até o final. É o que nós chamamos de método dos 50. Mas, Renato, o que é o método dos 50? É um método muito poderoso, que só de ler o problema você já resolve 50% dele. Mentira. Verdade. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema tem. Então vamos lá, vamos fazer isso. A região cinza, está falando da região cinza, indicada porque na figura tem formato quadrado e área 256 metros quadrados, que corresponde a 2 quintos da área do terreno retângulo ABCD. Então, 2 quintos é, 256 são 2 quintos da área total. Está legal? Nesse caso, é correto afirmar que o perímetro do terreno ABCD em metros é igual a, aí você, meu Deus, olha só. Essa questão está trabalhando área e perímetro. Está legal? E aí a gente vai ver agora como nós vamos resolver. Vem comigo. Primeira coisa. Vamos achar a área total? Ele falou que, deixa eu botar aqui embaixo, fazer a divisória, ele falou que 256 é 2 quintos, ou seja, 2 quintos é igual a 256. Se liga, para você, toda vez que você tiver uma fração igual a um valor, dá para achar o total direto. Como, Renato? Divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo, está legal? Divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Então, qual vai ser a área total? Vai ser 256 divididos por 2, que dá 128. E aí eu vou fazer 128 vezes 5, isso vai dar 640. Então, a área total são 640 metros quadrados. Essa é a minha área total. Show de bola? 640 metros quadrados é a área desse terreno todo. Agora, ele falou também para a gente que a área disso aqui é 256. Isso aqui, ele falou também que isso é um quadrado. Então, já dá para eu achar esse lado aqui, né? Vou chamar aqui de, sei lá, chamar de qualquer coisa aqui. X, tá bom? Quando você fizer X ao quadrado, isso tem que ser igual a 256. Por quê? Lado ao quadrado é 256. Então, X ao quadrado é 2,5. Você vai pegar um número ao quadrado que vai dar 2,5. E aí, galera, o que a gente vai fazer? X é igual a raiz quadrada de 2,5. E você mesmo, como é que eu vou fazer? Vem aqui para o cantinho e fatorar comigo. Se você não sabe encontrar a raiz quadrada, não tem problema. Você vai fatorar o número. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Show? E, como é raiz quadrada, de 2 em 2 cai fora da raiz. Saiu, correto? Saiu. 2 iguais sai fora. 2 iguais sai fora. 2 iguais sai fora. Agora, o total é só multiplicar geral. Quanto dá? 16. Então, qual é a raiz quadrada de 2,5,6? 16. Então, quer dizer que esse ladinho aqui vale 16. Show? Mas, Renato, por que eu estou encontrando esse ladinho aí, Renato? Por que eu estou encontrando esse ladinho? Não sei. Galera, por quê? Você precisa do perímetro. E o perímetro é a soma de todos os lados. Então, você precisa dos lados desse retorno. Tá bom? Dá o teu print aí, que eu vou apagar isso aqui no cantinho. Agora, se liga na parada. Se liga. Aqui, galera, eu vou chamar de uma outra letra, que é Y. A área total é 640. Então, quando eu fizer 16 vezes Y, isso tem que dar 640. Concorda comigo? Daí, 16 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, 640 dividido por 16, que dá 40 metros. Então, aqui vale 40. Show? Aí, para eu encontrar a área, é bem simples. Agora, a área não, perímetro. É bem simples para eu encontrar o perímetro. Guarda isso para a prova da GUNESP. Perímetro é a soma de todos os lados. Sim, mas para a GUNESP, como a gente faz para achar o perímetro? Guarda isso, porque tu vai usar no dia da tua prova. Perímetro, ó. É duas vezes a soma das dimensões. Quarenta mais 16. Duas vezes 56, que dá 112. Pronto. Qual é o meu perímetro? 112, Marco V da Vitória. Meu Deus, Renato. Então, dá trabalho. Engole o choro e faz. Só faz isso. Tá bom? Dá o teu pause aí. Vamos à próxima. Utilizando sempre o método de 50. De repente, na de vocês saiu errado aí, mas tem essa barra aqui. Vamos lá. Vamos sublinhar. Vamos lá. O sindicato de uma categoria fez uma pesquisa com 420 trabalhadores de uma empresa. E constatou o quê? A razão entre o número de trabalhadores satisfeitos e o número de trabalhadores insatisfeitos era 2 quilos. Então, a questão já falou razão. Aí ele fala, se 20 trabalhadores insatisfeitos pedir a demissão, essa razão passará a ser e você, ah, meu Deus, aí eu já não entendo nada, Renato. Calma, amor. Por favor. Essa questão está separada em duas partes. Preste atenção que está caindo o tempo todo na vunés pra si. Você tem a primeira parte. Tá legal? Fim comigo. Você tem aqui a primeira parte. Como é que é a primeira parte? A primeira parte, você tem que encontrar quantos estão satisfeitos e quantos estão insatisfeitos. Pra depois você pensar na nova razão após a saída dos 20 trabalhadores. Entendeu? Então, vamos lá, vai devagar, ó. Você sabe. Qual o total, galera? Vem comigo. 420. Agora, reparou como o método de 50 é muito poderoso? Ele é um start pra você arrebentar. Então, vem comigo que tu vai arrebentar. Ó, aí ele diz que é a razão. Razão é uma coisa sobre a outra. Entre o número de satisfeitos sobre o número de insatisfeitos é 2 quintos. Ele falou isso pra gente. Razão de satisfeitos e insatisfeitos é 2 quintos. Zero trauma. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou achar quantos estão satisfeitos e quantos estão insatisfeitos. Ó, cá, ó, cá. Galera, vamos lá. O mantra do MPP é o quê? Questão que te dá razão, coloca o cá que vem a solução. Então, você vai fazer o quê? Você vai colocar o cá aqui. O que é o cá, Renato? Deixa eu te explicar. Aqui, galera, o número de satisfeitos é 2 e insatisfeitos é 5. Então, quer dizer que o número de satisfeitos é um múltiplo de 2 e o número de insatisfeitos é um múltiplo de 5. Mais qual? Pra achar qual, eu vou colocar o cá e vou fazer isso aqui. Ó, a hora que eu somar os dois, tem que dar 420. Então, vai ficar o 2K mais 5K igual a 420. Show? 2 mais 5 dá 7. Então, vai ficar 7K igual a 420. 7 está multiplicando, vai pra lá e dividindo. Então, K é 420 dividido por 7. Daí, o valor do K é 60. Pronto. O valor do K é 60. Agora, eu tenho que achar quantos são satisfeitos e insatisfeitos. Satisfeitos. 2K. 2 vezes 60 dá 120. E insatisfeito, 5K. 5 vezes 60 dá 300. Show? Agora, eu posso pensar em resolver a questão. Por que eu posso pensar em resolver a questão? Porque agora, eu sei quantos estão satisfeitos e quantos estão insatisfeitos. Tá bom? Agora, vem a segunda parte da questão. Deixa eu... Vou deixar a sua tela aqui. Aí, não corre o risco de eu ficar na frente. Tá bom? Vamos lá. Vamos pra segunda parte da questão. O que diz a segunda parte da questão? Vem comigo. Vem comigo. A segunda parte, o que diz pra gente? Ele diz que 20 insatisfeitos pediram demissão. Pediram demissão. Então, 20 insatisfeitos pediram demissões. Quantos insatisfeitos eu tenho? 300. Se eu tiro 20, fica 280 insatisfeitos. E o número de insatisfeitos continua o mesmo. Correto? Aí, ele pede razão do satisfeito para o insatisfeito. Porque ele fala que essa razão é a mesma. Então, os satisfeitos, galera, são 120. Só que agora, os insatisfeitos são 280. Show de bola? Aí, vamos simplificar. Corto o zero. E agora, vou dividir em cima e embaixo por... 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 Por 4, né? 12 dividido por 4 dá 3. 28 por 4 dá 7. Então, essa parada dá 3 sétimos. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marca aí o redor do quadro. Show? Então, você divide a questão em duas partes e consegue resolver tranquilamente. Zero trauma? Zero trauma, zero trauma, zero trauma, né? Show? Questão maravilhosa. Gostou ele? Deixa eu aparecer aqui de novo. Olha o teu print. Gostou, galera? Tranquilo? Aprendeu isso? Agora, se você seguiu o que eu estou te falando, você vai resolver muita questão por isso que eu estou te ensinando. Sério mesmo. Domingo você vai ver que vai reaventar. Por que eu digo isso? Por conta do caso de sucesso do nosso aluno Ivan Felipe. Olha só. Quero deixar aqui o meu depoimento. Nunca fui muito bem em matemática. Não fazia concurso nenhum por medo da matemática. Provavelmente isso já aconteceu com você, não é verdade? Mas, escuta. Era muito preguiçoso. Eu não fazia as questões. Mas o método MPP me salvou. Estudei somente pelo método MPP. Fazia todas as questões todos os dias. Fiz o concurso e gabaritei matemática. Alguém que odiava, deixava de fazer o concurso de matemática, que tinha matemática, após o método, gabaritei. Não acreditei quando corrigi a prova. Foi muito surpreendente. O método funciona mesmo. Agradeça ao método MPP por isso. Obrigado, Ivan Felipe Rosal, Rio de Janeiro. Ivan, eu que agradeço a você por ter deixado esse depoimento para nós mostrarmos para muito mais pessoas que o método funciona e que aprender matemática é possível. Você não precisa ficar perdendo tempo por aí. Tá bom? Então, bora. Eu tenho certeza que o próximo será o seu. Funcionou para o Ivan? Funcionou para você. Mas sabe por que funciona para o Ivan? Porque ele fez isso aqui. Estudei somente pelo método MPP. Fazia todas as questões, todos os dias ele se dedicou. Se você não se dedicar, existe um método único que vai funcionar com você. Agora, se você pegar o método MPP, que é o método todo pensado no seu aprendizado e como você pode otimizar o seu tempo na prova e aprender a fazer a prova. E se lhe vai arrebentar. Por isso que nós falamos o tempo todo essa fase. Apenas siga o método. Tá bom? Ele seguiu. Está aí o resultado. Show de bola? Então, bora continuar. Nossa próxima questão. A porcentagem vai cair na prova domingo e eu tenho certeza que você vai arrebentar. Vem comigo. Vem comigo até o final que eu tenho uma coisa muito legal para você. Por exemplo, do número total de livros de matemática de uma biblioteca, 30% foram emprestados. Então, já vi que é porcentagem. Tá bom? E 80% deles já foram devolvidos. Então, os 30% que foram emprestados, 80% já foram devolvidos. Faltando ainda 9 livros. Ainda está faltando 9 livros. O número total de livros de matemática dessa biblioteca é você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa. Você não sabe o total. Mas você sabe que foram emprestados 30% desse total. E daqui foram devolvidos 80% de 30%. Perdão, 80% de 30% não. Dá no mesmo, mas assim, 30%... É, 80% de 30, né? Tá maluco? 80% de 30% foram devolvidos. Show? E ainda faltam, não? Devolver 9 livros. Aí você vai virar pra mim e vai falar, meu Deus, Renato. Como é que eu vou fazer isso? Isso está muito difícil. Galera, você primeiro tem que achar 80% de 30%. Galera, pega a visão. Escuta o que eu vou te falar aqui. Esse método é muito bom. É o método, não esquece o primeiro. Você quer fazer, eu vou botar aqui em cima, 80% de 30%. Galera, eu vou te ensinar um método que você vai fazer a conta e o resultado já vai vir em percentual. Muito cuidado, porque eu já ensinei esse método aqui. E as pessoas falam, ah, esse método não dá certo sempre, porque a pessoa faz 80% de 30%. Aí faz 0,8 vezes 0,3. Acha o resultado em número decimal, esquece que aquilo é número decimal, e eu já dou o resultado em porcentagem. Fala que está errado. Então, antes de falar qualquer coisa, analisa. Eu sempre analiso antes de falar qualquer coisa. Por que eu analiso antes de falar qualquer coisa? Para ver se eu estou coerente. Não sair metralhando um monte de besteira por aí. Tá bom? Então, vamos lá. O que acontece? Dá certo sempre o método de esquece o primeiro. E já dá o resultado em porcentagem. Então, é muito prático. Como é que é? 80% de 30%. Galera, sempre que você for achar um porcentagem de porcentagem, você faz esse método e resolve. Como assim? Você vai fazer 80% de 30%. Você vai multiplicar os números. 80 vezes 30. Isso dá... 2.400. Show de bola? E agora, por que o método do esquece o primeiro? Porque você esquece o primeiro símbolo da porcentagem, sempre. Esqueci, viu lá? Esquece o primeiro símbolo da porcentagem. E depois você conta quantas bolinhas sobraram aqui nos símbolos. Nesse caso, só sobraram duas. Então, você conta as bolinhas, são duas, e volta duas casas. Uma, duas. Ou seja, quanto dá 80% de 30%? Dá 24%. Meu Deus! Renato, está errado, porque deu 0,24, meu filho. 0,24 vezes 100, 24%. Tá bom? Ficou feliz aí? Então, vamos lá. Aqui é muito prático o cimento. Mas, Renato, e se fossem mais de 2? Sem problema. Olha para cá, ô infiel. Você que não acredita no professor. 20% de 30 de 40. Você vai fazer a conta normal. 20 vezes 30 vezes 40. 2 vezes 3, 6. Vezes 4, 24. E aí, 1, 2, 3. 3 zeros. E é o método do esquece o primeiro. Você vai esquecer o primeiro símbolo. E vai contar quanto sobraram. 2, 4. Volta 4 casos. 1, 2, 3, 4. Pronto. Qual o resultado? 2,4%. Ah, Renato, meu Deus! 0,024. Gente, pelo amor de Deus. 20% é igual a gente fazer assim. O que eu estou ensinando é para vocês já saírem no resultado. Tá bom? Então, beleza? Aí, aqui, eu sei que dá 24%. Porque 80% de 30% é 24%. Consequentemente, aqui representa 6%. Por quê? Ué, o total é 30%. Se aqui é 24%, aqui é 6%. Daí, eu encontrei o percentual. Vou arrumar a regra de 3. Olha como ficou fácil. 9 litros, 9 litros, 9 litros, 9 litros, corresponde a 6%. O total é x, que corresponde a 100. Beleza? Multiplica cruzado, por favor. 6 vezes x dá o quê, galera? 6 x, 9 vezes 100 dá 900. 6 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, vamos lá. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olha sempre para a resposta. Em todos. Pega esse bizu que é muito poderoso. Isso que eu estou ensinando agora é muito poderoso. Na hora que você for dividir para encontrar a resposta, olha sempre para a resposta. Em todos, o primeiro número é 1. Então, aqui também vai ser 1. Show? Sobra 3, 30. Agora, o segundo número é 5. Acabou. Quanto dá essa conta? 150. Marca o V da vitória na letra A. Por que isso é muito poderoso? Porque você não fica perdendo tempo pensando qual número. Eu acho que eu fiquei na frente, né? Fiquei na frente, saí. Você não fica perdendo tempo pensando qual número você tem que dividir. Por que isso? Porque os números já estão ali. Então, você não perde tempo. Maravilha? Bora lá para a próxima. Próxima. Olha. O que diz essa daqui? No domingo, fiz uma caminhada de 4,5 km em 3 etapas. Assim que cheguei ao parque, percorri 1 terço desse percurso. Então, 1 terço. E após uma breve parada, caminhei 2 terços do restante. Muito cuidado, tá? Após o leve lanche, concluí o percurso. Nessa terceira etapa, eu caminhei... Ai, meu Deus. Vamos lá. Comigo, ó. Qual é o total que eu caminhei? 4,5 km. Já vou passar para metros. 4,5 km são 4.500 metros, né? Multiplica por 1.000, 1 km de metros. Aí, a primeira etapa. Vou botar aqui a primeira etapa. Na primeira etapa, eu percorri 1 terço desse percurso. Galera, para achar 1 terço, é só dividir por 3. Então, vai ficar 4.500. Divididos por 3. Show? 4.500 dividido por 3 dá 1.500. Show? Na segunda etapa, foi 2 terços do restante. Então, primeiro, eu tenho que achar o restante. Sempre assim, tá bom? Peça comigo. Qual é o total? 4.500. Eu já fiz 1.500, então ficou 4.500. Menos 1.500. Que dá... 3.000. Show? 3.000. Maravilha. Maravilha. Então, daí, na segunda etapa... O que que eu fiz na segunda etapa? Na segunda etapa, eu fiz 2 terços do restante. Ou seja, 2 terços de 3.000, né? 2 terços de 3.000. Galera, anota isso. Sempre que aparecer da... Vai. Caretinha. Sempre que aparecer dá, dá e dor, você multiplica, tá bom? Sempre que aparecer dá, dá e dor, você multiplica. Então, você vai multiplicar os números. Vai ficar 2 terços vezes 3.000, tá bom? Aí, eu vou dividir aqui 3.000 por 3.000. Perdão, isso vai dar 1.000. Vezes 2, isso dá 2.000. Show? Então, na segunda etapa, foram 2.000. Aí, na terceira etapa, que é justamente quem eu quero achar, questão de paciência, né? Fazer não errar conta. Na terceira etapa, eu quero o restante. Pô, o restante era 3.000. Eu fui lá e tirei 2.000. Quanto eu fiz na última etapa, na terceira? 3.000 menos. 2.000, que dá 1.000 metros. Daí a minha resposta. 1.000 metros. Maravilha, 1.000 metros. Qual é o meu gabarito? Letra BING bola. Muito bom. Show de bola? 1.000 metros. Letra B de bola. Matei aí. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Show? 1.000 metros. Letra B de bola. Show, né? Maravilha, maravilha, maravilha. Zero trauma aí, pra você não sofrer. Beleza? E chegamos ao fim. Ah, tá tão bom. Mas vem comigo. Chegou até aqui, eu vou te falar um negócio bem legal. Olha só. Se liga. Pessoal, aqui estão minhas redes sociais. Todo dia tem vídeo novo nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, então segue. Do Matemática pra Passar também. Do Marcão também. Segue lá, pra gente trocar ideia. E se você quer revisar mais ainda, aproveite o nosso aulão da Premonição pra Prêmio São Paulo. São 40 questões do jeito que tua banca gosta e ainda colocamos lá a correção da última prova. Então, não pode perder. Tá imperdível. Tá muito bom. Clique aqui. Se alguém já tá fazendo o Premonição pra Prêmio São Paulo, deixa aí nos comentários. Ou no bate-papo, ou no comentário, pra galera ver como é que tá o nível da parada. Tá muito bom. Muito bom. Então, clica aqui em algum lugar e vem revisar mais ainda nessa reta final. Porque a reta final é pra fazer exercício. Show? E também aqui, ó, nossa mensagem. Os problemas são oportunidades para se mostrar o que sabe. Tá com problema? Mostra o que sabe e resolve. Porque essas são as oportunidades, tá? Em nossa vida, nós sempre teremos problemas. Então, são essas oportunidades pra gente mostrar o que sabe. Churibola? Galera, muito obrigado a todos. Uma boa prova domingo. Boa sorte pra quem não estudou. Tá bom? Boa sorte pra quem não estudou. Você estudou, tá preparado? Então, uma boa prova. Fique tranquilo, que matemática é pra passar. Bota o método da MPP lá em ação. Eu tenho certeza que vai arrebentar. Show? Vamos fazer a correção da prova. Assim que liberarem. Então, assim que liberou, a gente faz a correção da prova. Valeu? Um beijão. Até a próxima. Valeu? Valeu?